Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa com a professora Edneia. E hoje nós vamos trabalhar sobre ortografia. O que vem ser ortografia? É a escrita correta de algumas palavras, né? E aí nós vamos aprender algumas regras de como nós utilizarmos essas determinadas palavras. Eu vou passar para vocês alguns macetes, né? Para que depois facilite o entendimento e o aprendizado de vocês hoje para com esse assunto. E hoje, de repente, nós tenhamos aqui ao fundo, como eu não trabalho em um estúdio, né? E, de repente, vocês possam ouvir alguns barulhozinhos, alguns cachorrinhos latindos. E, né, vamos que vamos, porque o importante é o quê? É o nosso aprendizado. Se tivermos alguma eventualidade, vamos aqui focar na nossa aula, porque o importante é o quê? É ter conhecimento. Então, ó, vem com a professora. Vamos começar com semântica. O que vem ser a palavra semântica? Pessoal, a palavra semântica está relacionada ao significado das palavras, né? Eu falo a palavra destreza. Nossa, e agora? Qual é a semântica da palavra destreza? É o significado dela. Eu falo a palavra porta. Claro que já é de conhecimento de todos nós. Porém, qual é a semântica dessa palavra? É a mesma coisa aqui? Qual é o significado dessa palavra? E assim por diante. Então, semântica, ela trabalha o quê? Significado. Vou colocar no plural. Significados, né? Sinônimo. Sinônimo, quando apresenta ali palavras que tenham sentidos semelhantes, tá? Elas apresentaram ali um sentido semelhante, você tem o quê? Um sinônimo. Por exemplo, eu coloco... Vou colocar primeiro aqui o que ela se refere, né? Apresentam sentidos semelhantes. Sentidos semelhantes. Ou parecido. Vocês vão ver em alguns lugares também parecidos. Então, exemplo disso. Vou colocar lá. Bonito. Qual é o sinônimo de bonito? Lindo. É claro que assim, dependendo do contexto, né? Você está trabalhando uma palavra mais intensificada. Por exemplo, se eu uso a palavra lindo, eu estou o quê? Intensificando. Porém, elas apresentam significados semelhantes, parecidos. Então, é isso. Já no caso de antônimos. Lembraram o que vem ser antônimos? Com certeza que todos, né? Isso é uma revisão. Isso é para nós entrarmos aqui no próximo assunto. Antônimo são palavras opostas, contrárias, né? Então, vamos aqui. Sentidos opostos. Exemplo. Qual é o contrário de bonito? Com certeza que todos já pensaram, né, gente? Feio. Então, vai vir uma palavra em oposição àquela primeira que eu utilizei. Então, isso nós chamamos de antônimo. Sentidos contrários. E aí, turma? Vem agora os homônimos. O que vem ser palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que são parecidas nas escritas, também na pronúncia. Algumas são iguais na pronúncia e também na escrita. Então, eles são parecidas ou iguais. Depende do jogo de palavra que eu vou trabalhar. Tem parecidas e tem iguais. Porém, com significados diferentes, tá? Os homônimos, eles se classificam em três. Nós temos aqueles que são perfeitos. Quais são eles? Coloquei aqui já o exemplo para adiantar. Manga. A manga fruta. E manga parte da roupa, né? Da blusa que a gente usa. Então, o que são homônimos perfeitos? São palavras que apresentam a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém com significado diferente. A sua semântica é diferente, certo? Continuemos. Agora, o que que vem ser homônimos? Homográficos. Os homônimos homógrafos, estou vendo errado aqui, viu gente? É homógrafos, olha o acentinho. Então, esses apresentam palavras também de escritas iguais, tá? Elas são iguais na escrita. Porém, elas vão apresentar significados diferentes. Veja bem. Almoço, refeição. Almoço, o verbo lá, a primeira pessoa. Eu almoço às uma hora da tarde, né? Às treze horas da tarde. Eu almoço ao meio-dia. Então, se refere àquele verbo. Então, só relembrando. Homônimos, homógrafos, se refere o quê? Palavras que apresentam a mesma escrita, a mesma pronúncia. Porém, a primeira, né? Aqui no caso, ela é um substantivo, a refeição. E no segundo caso, o verbo. É o caso de trabalho também, tá, gente? Trabalho, o nome da ação, né? Substantivo. Eu trabalho na escola Monteiro Lobato, por isso aqui a camisetinha verde, né? Usando a camisa da escola. Porque a professora aqui veste a camisa da empresa. Então, o trabalho também se encaixa aqui em homônimos, homógrafos, ok? Já os homônimos, homófonos, olha, muda aqui, ó. Aqui é grafos e aqui é fonos. Então, homófonos. Eles vão apresentar a mesma pronúncia, só que a escrita vai ser um pouquinho diferenciada, tá? Veja bem. Caçar com C cedilha e caçar com dois S, né? Ambos apresentam significados diferentes. Eles vão ser iguais na pronúncia. Porque na escrita ele é parecível. E sempre os significados são diferentes, tá? Esse caçar aqui significa o quê? Né? Procurar animal, ou seja, né? Perseguir animal, né? De repente até mesmo para consumo, né? Que as pessoas caçam animais, aqueles animais comestíveis. E o caçar com dois S, é aquele caçar lá do mandato, né? O tal prefeito foi caçado por agir de forma ilícita. Então, esse caçar é com dois S. Muito bem. E temos ainda, turma, os parônimos. Os parônimos, aqui, ó, nós falamos o quê? Que são palavras nos homônimos. Veja bem, que são muito, né? São meio parecidos. Os homônimos, eles são iguais na pronúncia e na escrita, porém, com significados diferentes. Já os parônimos, eles são parecidos na escrita, com significados diferentes. Olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, parecido. Vou colocar aqui um exemplo, um grande exemplo para vocês. Ó, vou, deixa eu primeiro colocar aqui, parecido na escrita. Porém, com significado diferente. Veja bem, pessoal, a palavra, exemplo aqui, né? Puxei uma flechinha para depois, né, vocês darem aquela pausa no vídeo e copiar, é importante, para depois vocês terem aí como uma boa revisão para estudar para as avaliações, né? O que é que eu falei sobre o conceito, sobre o que que ele é? Ele é parecido na escrita, porém, com significado diferente. Veja bem, comprimento, extensão, né? Qual é o comprimento daquela sala? Qual é o comprimento daquela fita? Qual é o comprimento daquela lousa, né? E comprimento vem ser o quê? Saudação. Então, ele me deu os cumprimentos naquele momento, ele me cumprimentou, tá? Então, isso significa o quê? Que você tem aqui palavras parônimas. E vamos também ver sobre os porquês. O uso dos porquês está relacionado à ortografia, à escrita correta. E aí, que tipo de porquê eu vou utilizar no meu contexto, né? Eu estou ali elaborando, construindo um texto. E aí, naquela determinada expressão, vou fazer uma pergunta, vou justificar, né? Eu vou usar qual tipo de porquês? Hoje, nós vamos trabalhar alguns macetes para que vocês não tenham mais tantas dúvidas, né? Ou seja, aprendam a usar esses porquês de forma coerente e com muita propriedade. Por quê? Porque hoje vocês vão se apossar de regrinhas, de macetes, a qual vocês nunca mais vão esquecer qual tipo de porquê você vai utilizar naquela determinada frase, certo? Então, ó, vem aqui com a professora para trabalhar esse assunto. Esse assunto, ele é muito relevante, como eu já falei anteriormente, por quê? Porque ele é muito cobrado em provas de concursos, em vestibulares, e aí, né, vamos aprender. Pessoal, o uso dos porquês, né, ele vai se apresentar de quatro formas. Separado e sem acento, junto e sem acento, separado com acento e junto com acento. Quando que ele vai ser utilizado, né, com ele separado e sem acento? Quando eu for fazer uma pergunta, né, fazer uma interrogativa, E aí, eu vou usar ele no início ou meio de frase interrogativa. Então, você está fazendo uma frase interrogativa, qual que você vai utilizar? O porquê separado e sem acento. Só que, turma, nós temos dois tipos de frases interrogativas, tá? Nós temos aquela que é direta e aquela que é indireta. Ambas nós vamos usar o mesmo porquê. Só que eu quero relembrar, eu quero fazer uma revisão aí com vocês, tá? Vou trabalhar um exemplo primeiro aqui, de uma frase, de uma interrogativa direta, tá? Como que isso vai funcionar? Vai funcionar assim, eu já vou iniciar com o meu porquê. E eu vou finalizar com o ponto de interrogação. Então, porquê você chegou atrasado? Para, vamos explicar aqui, né, a reunião. Fazer uma frase bem estruturada. Vamos lá. Então, veja bem aqui, eu iniciei com o porquê e finalizei com o ponto de interrogação. Isso é um exemplo de frase interrogativa direta. Agora, vamos trabalhar uma que é indireta. Eu posso usar a mesma, eu vou transformar essa interrogativa direta em uma interrogativa indireta. Como que vai funcionar? Deixa eu escrever aqui, porque eu quero que vocês... Quero e sugiro, na verdade, né? Indireta. Vou sugerir, na verdade. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo, de vez em quando eu saio um pouquinho da frente, né? Vai pausando e vai copiando. Copiando, copia lá no caderno para depois vocês terem isso, além de posse de vocês, né? Sempre que lembrar os porquês, está lá para você dar aquela lida e aquela revisada. Muito bem. Então, transformando essa direta em direta, vai ficar assim, ó. Preciso saber. Pessoal, você pode tanto usar a expressão preciso saber também como quero saber, tá? Preciso saber por que você chegou atrasado para a reunião. Agora, eu vou usar o quê? O ponto final, tá? Na minha interrogativa indireta, você não se utiliza mais do ponto de interrogação, e sim do ponto final, tá? Turma, e agora esse porquê? O separar o junto e sem acento. Eu vou usar ele para eu fazer o quê? Dar uma resposta. Deixa eu trabalhar melhor aqui esse meu R que ficou muito feio. Para eu trabalhar uma resposta ou justificativa. Sempre que você for responder ou justificar, é esse tipo de porquê que você vai utilizar. Resposta ou justificativa. Veja bem, deixa eu trabalhar com vocês um exemplo aqui. Eu vou fazer, vou responder a pergunta que eu elaborei aqui no porquê separado e sem acento. Então, por que você chegou atrasado na reunião? Pessoal, não estou em estúdio. Os cachorrinhos das vizinhanças começam a latir, então não se assustem não, tá? A professora vai seguir aqui com a aula. Vamos prestar atenção aqui na aula e vamos deixar os cachorrinhos da vizinha latir felizes, né? Adoro cachorro. Então, vamos seguir aqui. Não vai atrapalhar a nossa aula. Então, turma, nesse caso aqui, né? Eu estou respondendo. Alguém me perguntou por que você chegou atrasada à reunião. Porque tive problemas com o carro. Então, meu carro quebrou, teve um probleminha ali de mecânica, né? E, ou eletrônica, então, eu já justifiquei o porquê, né? Se eu justifiquei, não vai ter tanto problema. Ok. Então, agora vamos trabalhar o porquê separado e com acento. Quando que eu vou utilizar esse porquê, gente? Muito fácil. Final de uma pergunta interrogativa. É tranquilo, é isso. Não tem como errar, né? Nunca mais você vai errar esse tipo de porquê. Então, ó, bonitinho aqui. Final de uma... Vamos ser direto aqui, né? Vamos economizar? Final de frase interrogativa. Pronto. Você já sabe agora como utilizar. Utilizando ali a mesma frase. Ó, você chegou atrasado para a reunião. Para a reunião. Por quê? Separado e com acento e o ponto de interrogação. Então, é isso, gente. Ó, você chegou atrasado para a reunião. Por quê? Final de frase fazendo uma pergunta. Certo? Último. Agora, o sem acento e junto. Tudo junto, né? Juntou tudo. Como que vai acontecer, né? Como que vai ser esse? De que forma? Você vai utilizar ele quando ele vier precedido de um artigo e de uma preposição, tá? Ou ainda mais uma contração. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Que tipo de porquê que eu tenho aqui no enunciado? Junto e com acento. Por que que ele está acentuado aqui? Porque ele veio precedido aqui, ó. Doce, lembra lá? Do que que se resulta essa palavrinha? Ela vem de de mais os. Aqui ficou igual, né? A doce. Eu tenho o que aqui? Uma contração. Uma contração, né? O que é uma contração? É uma junção de uma preposição com um artigo. E houve uma alteração na pronúncia e na escrita, né? Então, isso é contração. Ok, gente. Então, vamos colocar aqui. Mas ainda eu quero dizer um outro detalhezinho pra vocês. Esse tipo de porquê, ele vai indicar uma razão ou um motivo, tá? Que motivo é esse? Eu quero saber o porquê de você ter faltado à reunião. Ou ter atrasado para a reunião. Então, houve um motivo. Então, vamos colocar aqui antes, ó. Entre parênteses. Motivo. Razão. Entre parênteses. Na frente, do que que ele vem precedido mesmo? Do artigo o. Ou do artigo um. Ou ainda, da preposição de, que pode ser uma contração. Em alguns casos, ele poderá vir como uma contração, certo? Então, vamos criar uma frase, vamos elaborar uma frase. Eu vou usar a mesma, tá? Para que vocês depois saibam diferenciar um do outro. Vamos lá. Quero entender o, olha lá, o porquê, tudo junto e com acento, né? Ligadinho aqui, ó. Eu quero saber, eu quero entender o porquê de seu atraso. Quero entender o porquê de seu atraso. Veja bem, ele aqui, por que que ele está acentuado? Porque ele veio precedido de um artigo. Então, toda vez que ele vier precedido de artigo ou de preposição, você vai usar o separado e com acento, tá? E também, você ainda vai usar um outro recurso. Qual é o outro recurso? Ele vai vir significando um motivo ou uma razão, certo? Pessoal, preparei para trabalharmos umas frases para tirarmos aquela dúvida que ainda, de repente, restar depois dessa explicação, tá? Então, vamos comigo aqui. Preencha com os porquês. Veja bem que o nosso enunciado já está trabalhando nesses porquês. Veja bem, ó. Junto e com acento. Por quê? Porque veio depois de artigo. Sempre que ele vir depois de artigo, você vai usar esse porquê, junto e com acento. Vamos aqui. Por que há tantas divergências entre os povos? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma pergunta. É uma frase interrogativa. Lembra? No início de uma frase interrogativa, qual que eu vou utilizar? O porquê separado e sem acento, tá? Por que separado e sem acento. Vamos à segunda frase. Adiou a excursão porque os alunos lhe perdiram. Então, ó. Por que foi adiado? Está justificando, né? Está explicando o porquê que adiou a excursão. Sempre que eu justificar ou responder, qual que é? É o junto e sem acento, tá? Não sei dizer o porquê de tanto mau humor. Veja bem, o que eu já levei aqui em consideração, de muita relevância, né? O nosso artigo. Ele apareceu aqui, veio, né, precedendo aqui o porquê. E sempre que ele vier, qual que eu vou utilizar? O junto e com acento. Sempre, sempre. Veio o artigo? Não precisa rever outras regras. É o junto e com acento. Quatro. Você ainda está aqui por quê? Né? Qual esse? Lembrou? Final de frase, interrogativa. E aí? Já buscou lá na memória, na regrinha? Qual que é? É o porquê separado, com acento ou sem acento? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ah, já pensou, já lembrou, né? Com acento, tá? Cinco. E última. Não fiquem acordados até muito tarde. Isso vai aí uma, né, uma indireta aí para vocês. Não fiquem acordados até muito tarde, porque amanhã precisam acordar cedo. Né? Tem um ditado muito interessante. Quem madruga, Deus ajuda, né? Deus ajuda quem madruga. Ou seja, aquela pessoa que sempre honra com os seus compromissos, Deus abençoa, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso compromisso aqui, que agora é aprender um pouquinho de língua portuguesa, né? Saber usar os porquês. Então, veja bem, turma. Por que não é para ele ficar, né? Até tarde ali, fazendo, né? No WhatsApp, jogando. Por quê? Porque ele precisa acordar cedo. Ele está, ó, dando uma explicação, ou seja, está justificando. E, turma, tem um outro detalhe ainda muito legal. Você pode trocar por pois. Então, sempre que você for justificar, né? Ela está ali no meio da frase. É uma justificativa. Você vai explicar. Então, você vai conseguir trocar por pois. Ó, não fiquem acordados até muito tarde, pois amanhã precisam acordar cedo. Então, você conseguiu trocar por pois. Então, está mais do que provado que é o junto e sem acento. E é isso, turma. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nossa aulinha chegou ao final. Acredito e espero que todos tenham aprendido. Mas, se acontecer de vocês ainda, né? Ali uma dúvida. Pode, ó, me procurar nas redes sociais, no WhatsApp. Estou aqui. Sempre que vocês precisarem, tá? Pode me procurar. Adoro. Fico muito feliz quando eu vejo um aluno me procurando para tirar alguma dúvida. Mas, se você aprendeu também, ó, perfeito. Fico também feliz porque a nossa aula aqui teve um bom resultado. Um beijo da professora e fiquem todos com Deus. E se cuidem. Um beijo da professora e fiquem todos com Deus.